Pode tirar as criancinhas da sala que o MC Rod está presente Agora o bagulho ficou de verdade, que isso? Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar Esse é o Benezinho Sheik, tem que respeitar Aprenda com essa derrota, o fracasso ensina Aprenda com essa derrota, o fracasso ensina